Olá, bom dia. O Ministério da Saúde vai divulgar hoje dados sobre o excesso de peso e a obesidade no país. Vamos ao vivo à sede do Ministério aqui em Brasília. O repórter Leandro Alarcon vai acompanhar o anúncio e traz outras informações ao vivo. Bom dia, Leandro. Olá, Daniela. Bom dia. Os dados que vão ser divulgados daqui a pouco aqui no Ministério da Saúde são referentes ao Vigitel 2014. Essa é a sigla para Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas. A pesquisa é realizada todos os anos pelo Ministério da Saúde por telefone. Os tópicos avaliados nessa pesquisa são vários, entre eles excesso de peso e obesidade, educação alimentar e atividade física. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, participa dessa reunião que está marcada para começar daqui a pouco, às 10 horas da manhã, aqui na sede do Ministério da Saúde. Daniela. Obrigada, Leandro. E daqui a pouco a gente volta ao vivo com o anúncio dos dados sobre a obesidade no Brasil. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Obrigado. Obrigado.